Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. E o vídeo de hoje é uma que fala, eu já estava gravando e deu pau no celular e eu perdi tudo o que eu estava fazendo. Mas o vídeo de hoje é para explicar para vocês o meu sumiço, desaparecido da internet, do WhatsApp, do Instagram, de todos os lugares. E hoje eu vim explicar para vocês qual foi o motivo do desaparecimento e também agradecer porque finalmente o canal chegou em mil inscritos. Então gente, eu vou começar agradecendo a todo mundo que está aqui desde o início, que me atura, que me segue, que interage aqui no canal. Que assiste os vídeos, né? Então meu, muito obrigada a todos vocês. Agradecer também as minhas amigas, que sempre que isso acontece, sempre que eu desanimo, me jogam para cima, sabe? E me colocam aqui de novo no caminho certo, no trilho certo, que sempre me cobram para fazer vídeo, que gostam dos vídeos. Então eu queria agradecer essas pessoas também. Parece que um K, gente, é tão pouco, né? A gente fica vendo aí os grandes youtubers que já estão na casa dos milhões. Então eu sei que ter um canal e dar a cara aqui na internet não é fácil. Mas quando chega a esses números, a gente fica super feliz, sabe? Antes, quando eu vinha alguém falando assim, eu ficava pensando, nossa, que pessoa mais mesquinha, mais interesseira. Tá na cara que você tá aí por causa de vídeo, por causa de inscrito e tudo isso. E aí hoje, eu estando desse lado, eu vejo que não é bem assim, sabe? É porque a gente faz tudo pensando em vocês, mas a gente traz procurando pessoas que tenham a mesma opinião que a nossa. Porque a gente tem a intenção de estar aqui, mas de trocar a experiência com vocês. A diferença é que eu tô aparecendo e vocês, eu só vejo uma fotinha num comentário. Mas a intenção também é ver o rostinho de vocês, também ver vocês aqui no comentário, né? E se não fosse, gente, não... Pra quê? Não teria sentido nenhum estar aqui fazendo, né? E um dos motivos do meu sumiço é porque o canal tava indo muito mal, gente. E isso tava me desanimando bastante, sabe? Cheguei a pensar que, tipo, ah, é o meu jeito que não agrada as pessoas. Porque eu não sou de fazer muita filhulinha. Eu não sou de falar o que quer ouvir. Então, eu achei que era isso, sabe? Talvez eu tentando ser sincera não tava... Não era legal pra algumas pessoas. Sabe que talvez o meu jeito de falar devagar, as pessoas não gostam muito... Eu fiquei procurando alguma coisa que fosse em mim pra justificar isso. E aí eu comecei a ver também outras pessoas reclamando que o canal tava indo ruim de visualização, tava fazendo o que fazia antes. Aí eu achei que talvez não fosse eu, mas eu já tava bem desanimada pra voltar a gravar vídeo. Aí ficou por isso mesmo. Eu vendo que outras pessoas estavam passando por isso também, mas não voltei a gravar, não insisti. Porque desde o último sorteio, gente, eu parei, sabe? O canal estacionou e eu empolgada fazendo vários vídeos, postando com uma frequência alta de 3 a 4 vídeos por semana. E eu no mesmo lugar, as visualizações caindo, não vinha gente nova no canal, então parecia que, tipo, o YouTube tava de complô comigo, sabe? Você vai ficar aí, você não vai a lugar nenhum. É o que você tá fazendo, ninguém tá vendo. Então, eu fiquei realmente perdida. Se você ver que fazer isso me treinou bastante. Aí teve outras coisas que aconteceram também. Eu tinha o dinheiro pra investir ou em um celular novo ou em uma câmera. E aí conversando, né, com o Leandro, com o meu irmão, eles me aconselharam a comprar uma câmera. Porque um celular nunca ia ser igual à câmera. E se eu queria a qualidade dos vídeos, era melhor eu investir na câmera. Aí fiz um esforço, comprei essa câmera, gravei algumas vezes com essa câmera. Tirei algumas fotos, ainda tava aprendendo e tava... Gente, meu celular tá dando pau e tá gravando só até 7 minutos. Então, como eu tava falando, teve outras coisas que aconteceram e me desanimaram também. Consegui guardar um dinheiro pra investir no canal. Não sei se é dinheiro do canal, era dinheiro de outro lugar que eu tava colocando no canal. E aí... Eu podia comprar um celular mais moderno do que o meu. O meu é o Moto G1, ainda. Ou, com esse dinheiro, eu comprava uma câmera. Não uma câmera profissional, uma super câmera. Mas tinha câmera super zoom, assim, que eu acho que fala. E já teria uma qualidade melhor que qualquer celular que eu comprasse, né? Com o mesmo valor. Então, eu optei em comprar essa câmera. Fui no Mercado Livre. Procurei a câmera, achei um cara e comprei. Aí vim com a câmera. Ainda tava aprendendo a mexer nela, gente. Deu um problema na mente. E a câmera fica escura. A lente não fica clara de jeito nenhum. Aí eu voltei a gravar com o celular. E é muita diferença, gente. A qualidade do vídeo com a câmera e com o celular, sabe? Já é difícil de vocês verem o que a gente faz com a câmera. E imagine com o celular. É mais difícil ainda. Foto não fica legal, sabe? Desanima bastante. Às vezes você investe, faz um cenário todo bonitinho e tal. E o celular não coopera em nada. Dá muita raiva. Então, aconteceu isso. Que me desanimou. E aí, do dia pra noite, minha vida também virou uma correria só. E aí, eu ainda não posso contar muito pra vocês. Porque não tá nada certo. Mas, é coisa profissional, pessoal, sabe? Não tem nada a ver aqui com o YouTube. E aí, eu tô sem tempo, gente. Tô muito sem tempo. Eu parei aqui agora, correndo pra gravar esse vídeo. E já tentei gravar esses vídeos outras vezes. Mas, tava dando muito trabalho de editar. Porque eu não venho com nenhum roteiro pronto. Eu simplesmente sento aqui, ligo. E faço, assim. Eu tenho uma leve ideia do que eu vou falar, do que eu vou fazer. Então, eu só ligo aqui e faço. Tô dando muito trabalho editar. Aí, eu tinha que fazer alguma coisa que eu não me perdesse tanto nos meus filmes. Pensamentos. Pra chegar aqui e conversar com vocês. E fazer isso de uma forma rápida. Que eu não precisasse depois de muito tempo pra editar. Porque eu não tenho mais tanto tempo assim. Vamos supor que pra eu gravar um vídeo, eu demore uma hora. Pra editar, eu demore duas. E, antigamente, eu tinha bastante tempo, né? Eu tava em casa e tal. Mas, agora, eu não consigo mais ter esse tempo pra editar vídeo. Pra gravar. Pra gravar até que dá. Dá pra fazer coisas mais rápido do que uma hora. Mas, pra editar, realmente, é mais demorado, sabe? Pra exportar, é demorado. Aí, fica ocupando meu computador. E, quando eu poderia estar fazendo outra coisa. Então, tava bem difícil. E aí, tinha essa questão de não ter mais tempo. Tinha essa questão da câmera. E, aí, voltar a gravar com o celular. Aí, meu celular caiu no chão também. Tá com a tela toda trincada. Então, é ruim de ver o que que tá acontecendo. Eu nem tava acompanhando mais o canal. Já tinha certo que eu ia parar. Aí, a Tatá, que viu que eu cheguei em 1K. Aí, ela me chamou e falou. Não para não. Agora vai. Você chegou em 1K. Continua. Não desiste. Faz por você. Porque você gosta. E esquece o resto. Vai fazendo. Como a gente sempre fez, né? A gente só vai fazendo. E o que vier. É bem-vindo. E aí, eu vou tentar fazer isso, gente. Vou tentar voltar. E eu tinha até comentado com a Tatá. Que eu não ia fazer agora. Por essa questão do celular. Da qualidade da imagem. Que não tá muito bacana. Mas aí, eu vou fazer esse vídeo. Pra dar até uma satisfação pra vocês, né? Porque a pessoa sumir assim também. Não é legal. São poucos. Mas a gente tem que ter consideração, né? Com os inscritos. E aí, foi esse o motivo. E agora, eu tenho que me organizar. A fazer vídeo. Voltar a ter tempo. Pra fazer vídeo, sabe? Fazer tudo, né, gente? Poder gravar e poder postar. Então, gente. E a outra coisa que eu queria falar com vocês. É que eu não vou conseguir postar. Como eu postava antes. Três, quatro vídeos na semana. Eu vou conseguir postar um vídeo por semana. Se eu me dedicar ao máximo. E é isso que eu vou tentar fazer. Me dedicar ao máximo pra postar um vídeo por semana. Eu não quero fechar dia ainda. Fechar dia ainda. Nada disso. Nada disso. Porque eu não sei que dia que eu vou conseguir fazer. Então, eu vou me organizar. Tentar arrumar um dia certinho. E aí, quando isso acontecer. Aí, eu falo com vocês. Que dia vai ser. Eu acho que é melhor fazer assim. Do que eu fechar um dia. E vocês se programam pra ver, né? E aí, eu não consigo depois cumprir. Então, é isso, gente. O vídeo de hoje é esse. Muito obrigada pra você que tá chegando aqui agora. Pra você que acompanha o canal. Pra gente chegar aí. A um K. Não é só um K, sabe? É o companheirismo. É a parceria. É tudo que esse nome envolve. Então, o vídeo de hoje a gente termina aqui. Um beijo. E tchau.